bom então o objetivo de comprar uma câmera à prova d'água é ser a prova d'água então vamos ao teste mortal de a prova da guise vamos começar a gravar aqui aqui e vamos jogar ela na caramba medo 500 pila vão por água abaixo medo medo e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ainda está funcionando. Eira, parece que tudo certo. Ainda está funcionando. Eira, parece que tudo certo. 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 Eira, parece que tudo certo.